Ô Josias, semana começando, essa semana promete Pazuello, que pode ficar de boca fechada uma parte, né? Ernesto Araújo e o que eles estão chamando de Capitã Cloroquina. É a semana da CPI, é isso, Josias? É verdade, mais uma semana. Nas últimas duas semanas, houve meia dúzia de depoimentos na CPI. Todos os depoimentos resultaram em desastres para o governo, mesmo aqueles depoimentos de pessoas que tentaram proteger o governo. Então, pela terceira semana consecutiva, o governo Bolsonaro vai apanhar na CPI indefeso. Há ali um pelotãozinho pequeno tentando defender o presidente, mas não tem conseguido, porque os fatos se impõem. E, nesta semana agora, o brasileiro vai maratonar a série de depoimentos da CPI da Covid, tendo como pano de fundo um presidente da República indócio, que capricha na teatralidade, dá declarações fortes, acusa o relator da comissão, mas isso tudo tem se mostrado inútil. E o mais curioso é que o Bolsonaro está se transformando num coadjuvante de um espetáculo que é estrelado pelo elenco que ele próprio selecionou. E os protagonistas dessa semana serão o Ernesto Araújo e o Eduardo Pazuello. O Ernesto Araújo, ex-chanceler, Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. O primeiro vai ser inquirido, o Araújo, nessa terça-feira, e o Pazuello, que é a grande expectativa da CPI, vai ser inquirido na quarta-feira. A chance do governo sair bem nesses dois depoimentos é nula. Não existe hipótese de sair bem. E o pior é que estão sobre a mesa também, além dos depoimentos, você tem sobre a mesa um lote de quebras de sigilo que vão desde o Carlos Bolsonaro, que é o filho 02 do presidente, até o Fábio Weingarten, que depois, na semana passada, que é o ex-secretário de comunicação. A lista de quebras de sigilo inclui o Felipe Martins, que é o assessor internacional do Bolsonaro, o coronel Elcio Franco, que é o número 2 da gestão do Pazuello na Saúde. E tem um personagem aí, obscuro, chama Marcos Heraldo Arnaud. O codinome dele é Marquinho Show. É um marqueteiro que atuava assessorando o Pazuello no Ministério da Saúde. O Carlos Bolsonaro, desses personagens todos, é o mais encrespado. Se a CPI avança sobre o Carlos Bolsonaro, aí mesmo é que o presidente, o pai dele, vai sair do sério. O que está se pretendendo, em relação ao Carlos Bolsonaro, é quebrar o sigilo telefônico e telemático, que vai incluir as mensagens de e-mail e WhatsApp, que é esse mundo aí, esse mundo de internet, é o habitat natural do Carlos Bolsonaro. A quebra desse sigilo pode ser muito complicada para a família Bolsonaro. Então, a chance de o presidente sair bem nesta semana, de o governo sair bem, é nula. Então, como disse, o Bolsonaro vai apanhar mais uma semana, pela terceira semana consecutiva na CPI, e não tem como fazer a defesa.